Eu não sei qual a situação você está enfrentando hoje, talvez você esteja temeroso, temerosa, mas o Senhor lhe diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque estou contigo te guardando, te protegendo, te livrando, mesmo que seja no mar revolto, onde as ondas também te causam pavor, o Senhor está contigo aí, e você não irá perecer, porque Jesus está contigo, lavassurinhando a reunião das nães. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco aparecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, Está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E se teu barco aparecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, Eu vou lá e pra cá, eu vou lá e pra cá.